Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de EDC. Brincadeira. Na verdade, o dia de EDC é terça-feira e quando eu estava gravando o vídeo aí na terça-feira, acabei recebendo uma ligação lá do hospital, do pessoal lá da minha madrasta, e eu tive que ir lá. Ela estava com um probleminha na pressão arterial, iam ter que passar ela para uma sala de monitoramento, eu tive que dar uma corrida lá no meio da gravação do vídeo. Mas, vamos falar do EDC hoje, mesmo sendo quinta-feira, a gente vai falar do EDC. Eu tenho um EDC novo aqui para mostrar para vocês. Vamos que vamos. Olha eles, o marimbondinho, rapaz, não é que fizeram caso aqui? Se alguém sai. Sai daí, seus canalhas. O vento também não está ajudando, né? Olha aí, olha. Eu não costumo tirar, não. Só se tiver mesmo na passagem ou um risco real, perigo real imediato. Para. Vamos lá. Então, tem uma nova adição ao meu EDC. Saiu o laudo da ressonância hoje. Dano em dois ligamentos, rompimento do menisco. Tem mais umas coisinhas aqui, deixa eu ver o que mais tem de bacana no joelho aqui do Simon. Vamos lá. Lesão com estiramento no cruzado, lesão parcial de alto grau no ligamento colateral, edema ósseo, tendinopatia do quadríceps, um pequeno derrame articular e uma lesão no menisco com ruptura total do corno anterior e porção corporal. Ou seja, maravilha, né? Que top! Vamos lá. Mas antes de mostrar os itens, eu vou confeccionar um chaveiro, igual esse daqui. Na verdade, isso aqui é um lanyard. Lanyard é um nome que os gringos deram para um fiel com nó decorativo. Então, o lanyard é aquele nó decorativo que você leva em facas, canivetes. No meu caso aqui é um chaveiro feito de paracord, com um capacetinho aqui, vendido como viking, mas não existem evidências de que vikings tinham chifres em seus capacetes. Então, vamos colocar aqui um elmo de bárbaros, igual aqueles que lutaram com o general Maximus no começo do filme Gladiador. Um snake knot, um nó de serpente, finalizado com um nozinho de diamante aqui, o nó turco. Então, esses beds, que é o nome que se dá a esses penduricalhos de chaveiro, você pode encontrar em lojas especializadas de artesanato. Esses daqui eu adquiri lá naquela loja Elo 7, aquela loja virtual que vende coisa para artesanato. Inclusive, eu tenho outro lanyardzinho aqui, em outro canivete, que é um predadorzinho, comprei lá também. E o que eu vou fazer hoje, mesmo estilo desse daqui, mas vai ser com o nosso queridíssimo capitão Dave Jones. Então, é um bedzinho de metal, furado no meio, e eu vou fazer agora, usando o paracord, eu vou confeccionar um chaveiro aqui, porque as chaves da casa da minha madrasta ficam soltas e eu tenho medo de perder. Então, eu vou fazer um chaveiro maiorzinho, usando o paracord e o nosso amigo Dave Jones. Então, eu vou fazer um chaveiro maiorzinho, usando o paracord e o nosso amigo Dave Jones. Então, eu vou fazer um chaveiro maiorzinho aqui. Vou só finalizar aqui, para não desfiar. Algumas pessoas colocam mais um bedzinho em cada um e dão mais um nó, mas aqui é só para eu ter um chaveiro mesmo, para não ficar com essa chave pequena solta. Vou mostrar um vídeo sobre descer e faço um laneado. Olha aí, ficou aqui com um chaveiro aqui, de grande tamanho, de grande porte, para eu não perder a chave. Deixei ele grandão, diferente do outro, que é menorzinho. Mas aí está. E vamos lá para os itens de EDC de hoje, né? Da semana, na verdade. Então, o EDC está aqui. Uma versão pobre do Dr. House, que agora está me auxiliando muito. Se eu soubesse, tinha comprado uma bengala desde o começo. Me auxilia muito a não forçar meu joelho, que eu nem posso estar me movimentando também. A minha carteira, carteirinha artesanal. Cara, eu continuo com o Zipo, essa semana. Sei lá. Eu acho que o pai está muito clássico, né? Com essa bengala. E aí? Zipo. Eu acho que eu vou até arrumar um relógio aí, daqueles de lapela de bolso também, né? Monóculo e tal. Semana passada, alguém assistiu um vídeo no meu canal e falou assim. Eu gostaria de uma razão lógica para alguém levar isqueiro no seu EDC. Cara, e tem diversas. Eu trabalho numa grande empresa, onde constantemente tem aniversário. Às vezes as pessoas encomendam bolo e não tem como acender. O isqueiro já me ajudou a esquentar mangueira. Mangueira de jardim para poder fazer um conserto numa bomba. Inclusive, aquecer material plástico para que ele possa ficar moldável, dependendo do conserto que você for fazer. Eu já precisei queimar ponta de cadarço, queimar ponta de paracorda. Então, assim, EDC ele é pessoal. Tem gente que não vê razão de levar um isqueiro. Outros não ficam sem. Eu gosto de ter para várias situações. O meu Multitool. Hoje eu estou com o Rebar de novo aqui, né? Que é um Multitool da Lederman. Uma lanterninha da Fenix, uma E15. Brabinha demais, por sinal. Funciona através do giro da cabeça. E usa uma bateriazinha. Uma RCR123A. Bateriazinha que dura bastante, inclusive dependendo da intensidade que você tiver. Não sou fã de lanternas que acionam girando a cabeça, que às vezes está no bolso. E, ó. Dá uma pancadinha, então eu tenho que ficar bem aberta. Mas essa daqui tem um foco bem interessante. E de lâmina, eu estou com o meu Forrester. Eu não preciso nem falar para vocês o carinho que eu tenho por esse canivete. Qualquer pessoa que me pediu uma sugestão de um canivete para campo, meu irmão, o Vitorinox Forrester. Ou o Rucksack, o Trail Master. Todos esses caras têm funções parecidas. Mas o Forrester é o que eu mais gosto. Tenho, inclusive, aqui no canal, um vídeo aqui no canal falando se eu fosse escolher um canivete para sobrevivência, qual eu escolheria. Inclusive, na descrição do vídeo eu vou colocar o link para esse vídeo aí, junto com o link, o link ensinando você a fazer os nós que eu usei ali, caso você ainda não saiba. Beleza? E esse que é meu material de hoje, cara. De hoje não, né? Na verdade, daqui que eu venho usando aí, ao longo da semana. Beleza, meus queridos? E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado de ver quais são os itens da semana que estão me acompanhando. Amanhã, sexta-feira, eu vou ao médico levar as imagens e o laudo. Torcendo muito, principalmente pela questão do menisco. Que não queira aí, que não tenha nenhum tipo de necessidade de cirurgia, porque seria o pior momento na minha vida para ter que fazer isso. Mas, a vida só é fácil nas primeiras fases de algum jogo, né? Vamos que vamos. Uma ótima semana aí, o resto de semana a todos vocês. Um grande abraço. Seja sempre forte e corajoso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.